O Corinthians enfrenta uma mudança significativa no vestiário após a saída de seus principais líderes em menos de um mês. Primeiro Cássio e, posteriormente, Paulinho na última quarta-feira. Com Fagner e Romero como os jogadores mais experientes restantes, os recém-chegados estão sendo considerados como possíveis sucessores para ocupar o papel deixado pelos antigos líderes. Dentre os novos contratados para esta temporada, dois nomes se destacam como potenciais líderes, segundo a visão de Paulinho, que desempenhou um papel crucial como referência no elenco, especialmente este ano. Em um grupo, podem surgir vários líderes. Na minha opinião, vejo Ranieri e Garro como candidatos com potencial para isso. Fagner já é uma figura de referência dentro do clube, tanto pela sua conduta dentro e fora de campo. E Carlos Miguel também pode crescer nesse aspecto, comentou o volante. A liderança surge naturalmente, não deve ser forçada. Nos últimos anos, eu liderava de forma discreta porque outros desempenhavam melhor esse papel. Nos últimos meses, tive mais espaço para me expressar, conversar e mostrar minha liderança, acrescentou Paulinho. Com a ausência de Cássio e Paulinho, a braçadeira de capitão passa para Fagner. Na ausência do lateral, que se lesionou durante o jogo contra o Racing, foi o goleiro Carlos Miguel quem assumiu o símbolo de liderança. Paulinho era considerado uma peça fundamental pela comissão técnica e sua permanência era desejada nos bastidores. Sua despedida foi marcada por gestos simbólicos durante a entrevista no CT Joaquim Grava. Para se tornar um líder no Corinthians, é fundamental compreender o que o clube representa. Essa foi a mensagem transmitida por Paulinho em sua última entrevista, destacando que, muitas vezes, a determinação supera o talento quando se trata de conquistar o coração da torcida. Em uma ocasião, disse no vestiário, O Corinthians não exige estrelas, exige determinação, garra e amor pelo clube. Isso é único aqui. Já joguei em outros lugares, em outros clubes, na seleção. Mas foi este clube que me deu a chance de jogar na Europa. Nunca vi nada igual, relatou. Esse clube pode levar as pessoas a lugares que elas jamais imaginariam. Não estou apenas falando por falar. Estou falando a verdade. A cultura corintiana é compreender e valorizar esses aspectos. É preciso conhecer o nome de todos aqui dentro. Os recém-chegados precisam assimilar a cultura corintiana. Eles vão entender o que estou dizendo, porque este clube é diferente. Concluiu Paulinho.